Senhores produtores, sou o Paulo Torres, consultor técnico de vendas Copert Brasil. E hoje estamos na região de Mineiros, Goiás, para lhe apresentar a terceira etapa além da produtividade do milho Copert, trazendo as melhores soluções biológicas para a cultura de milho. Venha participar conosco! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!